Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Hoje vamos fazer mais uma música muito bonita aqui com o ritmo canção. É a música Nossa Canção, inclusive ela está aqui no nosso e-book de ritmo canção, que tem 33 músicas no ritmo canção. Vamos lá, vamos ver os acordes. Olha, Dó maior, teremos também o Ré menor, teremos o Mi menor e teremos também o Mi maior, ok? Teremos o Fá maior, teremos o Sol maior, ou assim, só com três dedos. E teremos também o Lá menor, ok? Vamos lá para a música, olha só. Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Preste atenção aí que a gente faz dois compassos em cada acorde, exceto no Lá menor e no Sol, certo? Nessa primeira parte aí. Eu faço dois compassos para poder começar a cantar, tá bom? Estou dando todas essas dicas aqui para você realmente conseguir tocar a música, tá bom? Olha só, um compasso, dois compassos e aqui eu começo a cantar, certo? Depois aqui do primeiro tempo, aqui da primeira batida aqui com o polegar, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha aqui Ok, e aqui a gente recomeça a ideia, tá bom? Toda essa ideia novamente. Vamos lá, no Veja Bem. Vamos lá então, ó. Veja bem Você veja novamente, né? Dois compassos por acorde E no Lá menor e no Sol apenas um compasso Você faz o ritmo uma única vez, certo? Faz o ritmo uma vez e já vai para o outro acorde, tá bom? Assim, ó. Tá bom? Vamos lá, no Veja Bem Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Ok E aqui a gente vai ter uma pequena variação, né? Que a gente vai ficar brincando entre o Mi maior E o Lá menor Tá bom? Então Pois você é o amor que existe em mim Você partiu Você partiu E me deixou Nunca mais Você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Nessa nossa canção Aqui tem um solo, tá pessoal? Sobre a mesma harmonia, certo? Tô fazendo aqui como se fosse o solo, certo? A base do solo Certo? Você vai seguindo aí, ó O último Fá E o último Sol Veja bem Foi você Isso aqui é repetição Daquela parte do veja bem Lá, tá bom? Então, ó Terminou o solo Aí Veja bem Foi você A razão E o porquê De nascer esta canção Assim Pois você é o amor Que existe em mim E aqui, pessoal Quando chega nesse Mi aqui, ó Ele faz quatro compassos no Dó Tá bom? Se é o amor Que existe em mim Ó Um Dois Três Você partiu E me deixou Nunca mais Você Voltou Pra me tirar Da solidão Pessoal É essa a música Então Vou deixar o link Aqui na descrição Do nosso e-book Como tocar ritmo canção No violão Tá bom? E também o link Do nosso curso De ritmos fundamentais Onde você aprende ritmos Pra violão E também Outros links De outros materiais Que a gente tem Aí Pra você aprender Violão Triângulo mágico Dos campos harmônicos Maiores e menores Guaranhas Valsas E tudo mais Tá, pessoal? Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até o final Um abração Deixa um like Se gostou do vídeo Se inscreve No nosso canal Deixa um comentário Aí, pessoal O que vocês Estão achando Dos nossos vídeos Da música Se você conseguiu Tocar a música Ou fala De onde você é Deixa um comentário Aí que isso ajuda No engajamento Aí do vídeo Tá, pessoal? Muito obrigado Desde já E até O nosso próximo vídeo Até mais Falou Tchau 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 Tchau